Poppy Playtime Então seja forte Está te observando Eles logo irão chegar Mas com a voz Sempre é hora de brincar Anos atrás esse antigo lugar Era um centro de diversão Agora não Mas tudo que é bom nunca vai durar Sempre o medo destrói a razão Então Pé, pé, pé Com a mão azul Você pode revelar o que aparece A vermelha vai auxiliar Descubra o que acontece Está tudo do nada despencar Só que me parece É que essa história apodrece Olho para um lado e para o outro Tudo que eu posso enxergar Um velho hug-wug que estranho Não sei como Ele sonha de ela Ninguém sabe o quanto eu tive que sacrificar Pelo bem desse lugar As fitas podem te contar Mesmo no escuro Eu ainda podia enxergar Uma pergunta não quer calar Aonde vai o hug-wug está? A companhia agradece Então seja bem-vindo a playtime Venha se juntar O Diniz e seu grab-back E veja até onde essa história vai É hora de brincar Com a pop Aqui embaixo Aqui embaixo O medo Ele Te controle Então seja forte O que está te observando Eles logo irão chegar Na sua pop Sempre é hora de brincar Faça o seu brinquedo Aqui Nosso objetivo é te fazer sorrir Porque não está sorrindo Faça sua tortura aqui Nosso objetivo é te fazer sofrer Eu vou tentar fugir daqui Sinto uma presença estranha Essa coisa que eu vejo não é humana O que vai que eu fiz? Pra quem quer um abraço? Mas eu não quero abraçar Estou com medo Preciso fugir logo desse lugar Pra quem quer um abraço? 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 Reencontrei a flor vermelha Eles me disseram que Essa era a única maneira Ela está bem aqui A playtime tentou fazer o seu melhor Foi pra cobertar uma coisa pior Finalmente encontrei ela Uma caixa e uma boneca Com um novo brinquedo que estica Da Playtime Company É diversão sem fim Você pode puxar Ou até mesmo torcer das formas Mais malucas A Momilog Lex Ela adora te ver se divertir A única regra é Que se você se diverte Ela também se diverte É a Momilog Lex Da Playtime Company E que horas são? Acorde A companhia agradece Então seja bem-vindo A playtime Venha se juntar Utilize seu grab-me-pack E veja até onde essa história vai É hora de brincar Com a pop Aqui embaixo o método ele Te controle Então seja forte Está te observando Eles logo irão chegar Mas com a pop Sempre é hora de brincar